Bom, esse bichinho aqui é um colugo, é um animal arborícola, ou seja, gosta de viver em cima das árvores E uma coisa bem interessante é que eles tem a habilidade de planar de um lugar para o outro Porque assim eles podem escapar de algum animal que queira predá-los Não são muito grandes, medem de 35 a 43 cm de comprimento Eles podem ser encontrados nas florestas tropicais do sudeste asiático E são herbívoros, se alimentam de frutos e folhas E são herbívoros, se alimentam de frutos e folhas